Beleza, beleza! Mr. Fap na área novamente com Top Heroes. Se você não conhece, cara, a gente já tem um trabalho aqui com esse jogo já desde o lançamento. Temos aqui uma playlist incrível com diversas dicas desde quando começou o jogo, desde quando isso tudo aqui era mato, tá? Temos aqui o nosso grupo do WhatsApp, que a galera tá frequentemente lá postando as coisas, ajudando um a outro, seguindo firme nessa comunidade de Top Heroes, que dentro do meu canal aqui, você vai clicar aqui embaixo na descrição aqui do vídeo e vai ver que tem o link do WhatsApp pra trocar ideia com a galera, do Discord. Você vai ver que tem o meu Instagram aqui do canal, você vai ver que tem até o Facebook, cara, é uma parada que tem poucas pessoas, mas ainda se você quiser chegar lá no Facebook, sempre vai ter as novidades do canal aqui, tá? Lembrando que o jogo vem constantemente sendo atualizado e eu faço algumas modificações, né? E assim, modificações que eu falo pra melhorar a sua gameplay diária, porque esse jogo aqui, por mais que às vezes você tá muito avançado nele, às vezes você dá uma caída e tal, você sofre uns ataques aqui, né? Que nem eu tô sofrendo aqui agora, tô esperando a galera voltar do hospital. Só que é um jogo que você tem que ter uma... você tem que entrar todo dia, fazer o seu login diário, fazer as suas missões diárias, fazer essas paradinhas aqui, ó, de recompensa, né? Pra tá crescendo e desenvolvendo todo dia com ele e você vai ter que criar estratégias pra fazer tudo isso de uma forma mais prática e pra você não deixar o jogo tanto cansativo, né? Então vamos assim. Primeira dica do dia, né? Tá vendo que eu tô jogando aqui no computador, mas se você for no celular, você vai ver que é bem limitada a tela nessa região aqui, você vai clicar aqui, ó, pra retornar, você vai ver que o mapa, quando você tá no celular, ele é praticamente assim, ó, o zoom é feito dessa forma aqui, você só pega essa área aqui, essa região, então você vai entrar aqui, que eu vou fazer aqui agora. Primeira dica que eu vou dar pra vocês é você colocar essas construções que tem quatro, por exemplo, tem quatro no negocinho de Rubi, você deixa aqui no canto três, deixa três madeireiras aqui no canto, deixa três paradinhas de pedra aqui no canto, porque elas não vão ser úteis, se tiver tudo colado vai ficar uma bagunça danada, tudo bem que o meu tá bagunçado ainda, eu vou organizar, claro, mas aqui, ó, eu bati o olho, cliquei aqui, olha só como é que é mais prático, eu vou clicar só aqui e vai coletar os quatro de lá, eu vou clicar aqui, ó, e vai coletar os quatro daqui também, e tudo que tiver aqui, ó, esses cinco aqui, ó, eu vou tá coletando os outros três também junto, só de clicar em um deles, tá? Eu evoluiu dessa forma, então a gente deixa, é, customizar a sua cidade, então você vai deixar de uma forma que fique mais prática de você mexer, tá? Eu escolhi essa configuração aqui, mas, inclusive, aqui, ó, os soldados aqui, ó, que ficavam aqui, eu coloquei pra cá, recomendo que você faça a melhor forma possível pra não deixar as coisas dispersas e você esquecer de fazer alguma coisa ou outra, tá? Segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje, muito importante vocês saberem disso, tarefa de mobilização é um evento que aparece, às vezes no mês tem dois, às vezes tem três, cara, e eu tô no segundo já, se eu não me engano, é, que eu tô pegando seguido, parece que teve um intervalo de uma semana só, ou parece que já foi direto, pra mim parece que foi direto, por quê? Você vai ganhar essa moedinha aqui, muito bonitinha, que ela vai te ajudar, mas o principal desse evento aqui, na minha opinião, claro, é esse daqui, ó, se eu chegar com três mil de pontos e pegar esse baú aqui, esse baú, equipamento lendário aleatório, ele é muito bom, porque vai gerar qualquer tipo de equipamento lendário e ele tem a possibilidade de vir esse equipamento aqui com o buff da sua facção, ele é ótimo, gente, então é bom toda semana você pegar ele aqui, se aparecer esse recurso de mobilização da guilda. Qual que é a dica que eu tenho pra te dar desse evento? Eu já falei várias vezes desse evento aqui, de tarefa de mobilização, primeira dica que eu vou te dar, evita de pegar esses aqui que gastam muitos recursos, tá? Esse daqui, se você deixar, tiver bastante ticket, usa pra ele, porque eu gastei, acabei na guerra da guilda, acabei usando muito isso, só que é o seguinte, uma dica especial, toda vez que eu logo praticamente, eu tenho os meus soldados prontos, então, eu não saio aqui clicando igual do outro dos meus soldados se eu estiver dentro desse evento, por quê? Se, por exemplo, eu vou terminar esse evento aqui agora, terminei, aleatoriamente vai gerar um evento novo, tá vendo, ó, gerou esse evento aqui de construção, que não é muito bom, mas ele dá uma pontuação boa, se aparecesse outro de soldado aqui, eu simplesmente só clicaria pra resgatar meu soldado e eu completaria. Então, o ideal é você fazer diversos combos pra você tá fazendo as coisas da melhor forma possível e tá pegando maior quantidade de moedinhas, porque quanto mais moedinhas você pegar aqui, mais você vai crescendo e conseguindo conquistar as recompensas. Seguindo a dica desse evento aqui, é o seguinte, você vai ver que tem, todo dia, você vai ter direito a duas atualizações grátis. Quando você pega essas tarefas aqui, ó, de aceleração de pesquisa, não vale muito a pena, porque você vai gastar muito recurso e vai ganhar poucos pontos. E, às vezes, essa daqui vai valer a pena, porque, beleza, no meio da sua construção, talvez você consiga uma instalação ao menos a 3.700, que é o meu caso aqui, às vezes algumas instalações eu vou conseguir. Mas, de tudo, se você não tiver certeza disso, você confere aqui pela sua guild, se ninguém pegou um evento bom. Por exemplo, eu considero o evento do Javali bom, mas o cara acabou de pegar, porque ele vai te dar 160 e você só vai matar 10 chefes. Por quê? Às vezes você vai ter muito recurso de energia sobrando se você seguiu aquela regra de todo dia você comprar energia, né? Então, assim, basicamente você vai gastar a melhor forma possível e sempre com os maiores números aqui. Só que esses daqui que tem que gastar muito recurso, principalmente esse de aceleração, você vai deixar de lado. Então, o que eu vou falar pra você? Aqui, você vai aproveitar essas moedinhas que você vai pegar aqui, desse evento, e vai na loja, e vai gastar também, se você quiser, é claro, com os recursos aqui de pontos de hielo, né? Que eu já falei no seu vídeo, você vai gastar em aceleração, que é uma das coisas, assim, mais legal pra você gastar aqui. No caso também, vai ter uma situação pra você gastar com comida, você compra aqui comida pra te ajudar um pouquinho também. Claro que são coisas que vão te ajudar a melhorar a sua vila. E, consequentemente, você também poderá ganhar mais itens. Obviamente, também, se você chegar até o final, por exemplo, eu já peguei aqui, até recolhi um pouco, eu fiz um corte aqui, já tô chegando aqui. Se você conseguir chegar aqui, ó, vai pegar mais 5 fragmentos de herói universal, que é muito bom, mais 500 diamantes pra te ajudar. E depois que chegou no final aqui, ó, mais 500 amantes, fragmento universal também, isso daqui. Mas, de certa forma, não vale tanto a pena você ficar se forçando aqui, o ideal é chegar até aqui. Cuidado com esse evento, por mais que você se esforce muito, você só pode comprar um número limitado de bilhetes de ticket de tarefa. Então, tá vendo? Eu posso comprar mais 9. Significa que eu estou muito próximo de atingir o objetivo que eu falei, 3 mil pontos. Porém, dificilmente eu vou chegar aqui no final, então não vale a pena você ter todo esse desgaste, sabendo que o evento vai ser limitado. Então, lembra de fazer isso, galera, que vai te ajudar muito na sua gameplay. Outra dica que eu vou dar sobre esse evento também é o seguinte. É, vai ter algum evento aqui pra você usar a quantidade de rubis, né? Aí, ao invés de você chegar aqui e já fazer a sua evolução aqui de habilidade em casa de pesquisa, dá uma olhadinha antes pra ver quanto que você vai gastar, né? Pra você não ter que esperar esse tempo todo, tá vendo que eu gastaria aqui 8k. Então, esse que eu vou gastar 8k, às vezes, vai completar a minha missão. Aí, se for de 12k, aí eu vou dar preferência pra alguma coisa que tenha 12k. Se eu não achei aqui, não vou evitar de fazer a pesquisa aqui agora. Vou procurar, por exemplo, uma torre. Vou ver quanto que ela curta. Então, ela vai no Paco 25k. Então, talvez, seja ideal fazer uma construção aqui que tenha recurso de rubi. Pra você que chegou até o final aqui, deixa eu uma dica extra também. É sobre esses eventos que aparecem aqui no canto. Recentemente, teve um evento muito bom. E, como assim como esse da roleta, esse de abrir o baú, teve um evento de abrir o baú, que era específico, né? Que você abriu umas paradas que tinham uns pãezinhos, né? Se você seguiu aqui o canal, viu? As dicas sobre os eventos de baú, você vai ver que é interessante você guardar os recursos aqui de diamante pra você sempre estar rodando nesses eventos específicos aqui. O que eu ganhei nesse evento, que foi de extrema importância pra eu estar evoluindo aqui no jogo? Sabemos que, chegando a certo ponto, quando a gente chega com o nosso equipamento lentário, o número máximo de estrelas, a gente vai precisar de uma pedra pra fazer a evolução dele, né? Então, assim, eu consegui nesse evento transformar a arma da Paragon e o capacete dela no nível máximo, porque a moedinha daquele evento lá, que são as moedinhas de evento. Quando você tem aqui na roleta, você tem a moeda específica do evento. Essa é a moeda do evento da roleta. Cada 150 moedas, tinha essa tentação aqui também, você colocar o fragmento universal e tal, mas tinha também pra você conseguir a pedra de avanço por apenas 150, cara. Então, fica de olho quando isso acontecer, porque 150 com o evento temporada é muito pouco, cara, pra você conseguir pedra de avanço. Pedra de avanço, pra você que já tá mais avançado no jogo, pedra de avanço avançado, você vai conseguir se dar bem, porque o seu equipamento ganha um upgrade muito forte. Tá vendo que a Paragon aqui nem tá tão forte, ela só tá com 7 estrelas, né? Duas estrelinhas vermelhinhas, e ela tá com 1.700.000 ainda, sendo que esse bonequinho aqui tá quase o mesmo poder dela, sendo que só tem um equipamento assim, mas a quantidade de estrelas é o que manda. Reforçando essa regra também, galera, que não adianta você ter todos esses personagens aqui críticos e não tem estrela pra eles. É claro que eu tô usando aqui uma compra muito feia, mas o ideal, às vezes, seria ter vários personagens aqui da liga e eles tiverem aqui 100% de estrelas aqui no máximo, né? Lembrando também, eu gosto de reforçar as atualizações, né? Tem uma atualização aqui, é que agora todos os seus personagens podem chegar no nível máximo de estrela, né? Não tem mais restrição, e se você chegou com o nível máximo de estrela com o seu personagem, você vai clicar aqui na estátua da liga, ou da natureza, ou da sua facção de preferência, é claro, e vai acrescentando os heróis nela. Cada vez que você acrescentar um herói, você vai ganhando um poder de combate total pra todos os seus heróis. Quanto mais você fizer o upgrade aqui, por exemplo, vou fazer de 10 aqui, eu puxei aqui, ó, você vai ganhando os bônus recursos pra todos os heróis dessa facção. Então, você vai fazendo isso infinitamente pra você ganhar os recursos aqui, é tipo o late game do jogo também, pra você não ter recursos sobrando. Lembrando também, que ainda assim, segue lá na guilda, mudou um pouco a guilda aqui, né? Eu não gosto muito desse novo modelo, eu gostava do modelo antigo, mas enfim, se você for na loja da guilda também, você só vai conseguir trocar, é... Não, loja da guilda, característica, ou acho que tem duas lojas agora, né? Loja de ajuda, classificação, estranho. Mas tá tão mudada aqui a questão da loja, que troca da guilda não tá aparecendo mais aqui. Incrível. Aí você vem clicar aqui, ó, troca da guilda, e você vai fazer as trocas aqui também, mas só vai conseguir trocar se você tiver o personagem no máximo de estrela, que agora mudou, tá vendo? Aqui eu não vou conseguir, porque eu não tenho esse personagem aqui base no nível máximo de estrela. Então fica muito atento, e se você quiser trocar, fizer os fragmentos em que você vai ter que ir lá primeiro e chegar ao personagem no máximo. Bom, galera, é só um bate-papo mesmo, eu queria passar algumas dicas básicas, né? Algumas coisas assim, uns pontos de atenção, que se você deixar de lado, você vai se dar muito mal no jogo, porque com coisas básicas, você vai deixar passar oportunidades que são gigantescas de você estar desenvolvendo o jogo cada vez mais, né? E não sei se você sabe, cada vez mais o jogo está crescendo e está unificando o servidor. Aqui, o meu servidor aqui, eu estava em 200, mas como unificou foi para 381, você vê o quanto a galera está evoluída no jogo, é claro que o pessoal é muito pit-win, mas normal, mas eu vou seguindo minha vida aqui, porque o jogo é muito legal, muito interessante, tem muita coisa legal para fazer, mesmo que você não pague nada no jogo, tá? E assim, lembrar vocês aqui de deixar o like, inscrever no canal, ativar as notificações, agradeço a todos vocês que já se inscreveram no canal, mas lembra mesmo assim, deixar seu like, deixar seu comentário, só para estar fortalecendo aí, para estar criando cada vez mais conteúdo desse jogo incrível, eu tenho certeza que vai chegar muita coisa nova aqui, eu já estou vendo aqui, que está bombando esse jogo, e cada vez mais está crescendo a nossa comunidade. Então galera, até a próxima, valeu!